Vai, vai, olha aí ó, a galera do 3 aí ó, é show papai, vai, é show papai Vai, a galera fechando azul aqui ó, o 3 aqui ó, é show papai A galera tá na loucura aqui do 3 ó, vai, 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 se garante, vai, é show papai, vem pra ninguém não, olha ó, vai, a mulher se garante É show papai, vai, 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 vai